Fala aí meus consagrados, trouxe hoje para vocês um carro que custa 45 mil reais e que tem motor turbo de 165 cavalos de potência, tem teto de vidro panorâmico, tem aquecimento dos bancos, tem 8 airbags, tem hair up display, tem sensor de chuva, sensor de farol, o carro é super bem equipado e custa a mesma coisa que um Onix peladão, é claro que tinha que ser carro francês, tinha que ser Peugeot né meus consagrados, então hoje vocês conhecerão o Peugeot 3008, 2012, a primeira geração do Peugeot 3008, um veículo muito procurado no mercado de usados, pelos lasanheiros, pessoas anormais, que não tem dó da conta bancária, o diabo tem medo de quem compra esse tipo de carro aqui meu consagrado, só quem assiste oficina francesa e Andricar tem coragem de levar esse carro para casa, e hoje vocês conhecerão ele com o chanão, eu vou mostrar os equipamentos que esse carro tem, vou falar também de pontos positivos, pontos negativos, e no final vamos dar uma voltinha falando de problemas crônicos, é meus consagrados, no Brasil é muito simples, se o carro tem preço justo, alguma coisa está errada, porque brasileiro foi feito para sofrer, principalmente quando é francês, porque Brasil e França não se bica, é no futebol, é na geopolítica, e também é nos carros, porque os franceses gostam de jogar as bombas aqui no Brasil, literalmente, eu chanão gosto desse tipo de carro aqui, porque eu, eu sou poligâmico, eu posso ter vários casamentos, eu gosto de casar com meus carros também, eu gosto de carro daquele jeito, o cara fala assim ó, mexe com aquele cara ali, não, ele é doido, doido da cabeça, olha o carro dele, nossa senhora, mexe com aquele cara não viu, e a regra é o seguinte, você só precisa ter condições de manter os casamentos, e eu chanão tenho condição de manter os meus casamentos com as minhas lasanhas, ele foi vendido no Brasil de 2011 até 2018, depois veio a segunda geração, esse carro é enquadrado como SUV da categoria média, ele está mais para uma minivan, como vocês podem ver, não é um carro muito alto, e a frente raspa com muita facilidade, todo mundo sabe que você está chegando, é só aqueles barulhos né, a alma do dono nem dói mais quando fica raspando, no Brasil sempre foi oferecido com o motor 1.6 turbo, THP de 165 cavalos de potência e 24,5 kgfm de torque, o famoso motor THP que os donos de Peugeot e Citroën enchem a boca para falar, é motor feito em parceria com a BMW, com a Mini, esse tipo de coisa, a BMW correu logo para usar outro motor né, mas a Peugeot e Citroën continuam com o THP, mas esse motor é bom mesmo, ele é bem forte e econômico, ruim mesmo são os probleminhas que apareceram, os probleminhas crônicos que eu vou te falar mais para frente, que com o tempo também foram sendo resolvidos, principalmente o THP Flex, o THP Flex já é bem mais robusto, olha aí o maldito, está aí ó, o câmbio sempre automático de 6 marchas da Aizin, Aizin fabricante japonesa, o câmbio muito show de bola, o desempenho desse carro é muito bom, graças aos 165 cavalos de potência, ele faz o 0 a 100 em 10 segundos, é um bom tempo para um carro familiar grande, que vai carregar gente e mala, consumo segundo a fábrica, 8.8 na cidade com mijolina e 11.1 na estrada com mijolina, na realidade é um pouco menor o consumo, ele vai fazer no máximo 8 na cidade com mijolina, na estrada faz um pouquinho mais, até 12. O consumo e o desempenho desse carro são bons, se você olhar os outros veículos da categoria, os seus concorrentes andam menos e bebem até mais, ele está bem servido de motor, esse carro tem DRL, que é a luz de rodagem diurna, o DRL dele é essa lâmpada halógena, nem sempre DRL é em LED, ele também pode ser com lâmpada halógena, cadê o chê não meu consagrado, não tem chê não, o farol é dupla parábola, tem farol de neblina, ele possui muitos cromados nessa grade frontal dele, nesses quadradinhos, tem aqui o leãozinho mandando você tomar naquele lugar, e como vocês podem ver é um carrinho baixo na frente né, essa frente vai raspar com facilidade, vai raspar mesmo. A pintura é perolizada, é o famoso branco Nacre, um branco perolizado, as rodas são aro 17 com pneu original de medida 22550, aqui está na medida original 22550 e os pneus são Michelin, quando o pneu é Michelin cara, você já pode saber, o dono gostava do carro hein, freio traseiro também há disco né, para parar esse carrão, porque ele é forte e pesado, dá uma olhadinha por dentro desse carro, olha isso, olha que painel massa, olha ali o Head Up Display, o velocímetro, teto panorâmico em vidro, show demais né esse teto, nossa sensacional, a chavinha dele que não é muito bonita né, olha aí a chavinha bem simples, chave de Peugeot 307, com botão de destrancar e trancar, ele tem rebatimento elétrico dos retrovisores, quando você tranca o retrovisor rebate, ele fecha, tem também essa capa cromada no retrovisor, tem repetidor de seta, ele possui esse friso cromado na lateral, muito bonito, tem também um friso na parte inferior para proteger o seu carro das pancadas no estacionamento, no estacionamento do shopping, lanterna traseira, não é em LED, parece né, parece que tem um efeito de LED, mas é luz halógena, tem também bunda de fogo, bunda de fogo dupla, todo Peugeot, todo Citroën tem que ter a bunda de fogo, aqui na direita tem o 3008, fazendo o símbolo do infinito, olha o símbolo do infinito, para sempre na sua casa, tem também sensor de estacionamento traseiro, mas não tem câmera de ré, o porta-malas não é muito grande, exatamente grande, é um porta-malas de 432 litros, é um porta-malas marromenos, ai meu Deus do céu, ele tem dois níveis, tem esse nível superior para você colocar as suas compras né, aqui dá para colocar uma compra, uma compra de mil reais, uma compra de mil reais hoje, cabe aqui nessa parte superior, mas ai se você for fazer uma compra para um ano, tem essa parte inferior, é dividido por esse tampão, são dois compartimentos, tem iluminação e tem também uma lanterna cara, olha isso, e funciona bicho, não, lanterna, olha ai, tem aqui saída 12V para carregar alguma coisa, tem esse botão aqui, que é para rebater os bancos traseiros, olha lá, eles caem, porta-malas grandão para você fazer mais catarrentos, o estepe é convencional e está lá embaixo, puxadorzinho para você fechar o porta-malas sem sujar as suas mãos, tanque de combustível tem capacidade para 60 litros, de combustível bom, nunca abasteça esse carro com combustível ruim, esse motor é sensível, vai acender a luz da injeção, vai acender alguma coisa porque você colocou combustível ruim, não precisa ser pódio, mas você sabe qual é o lugar que vende gasolina boa na sua cidade, você sabe onde é, você sabe onde é a ruim e aonde é a boa na sua cidade, então vá na boa, o ruim é que tem que dar a chave, tem que dar a chave para o frentista, para ele abrir o bocal, vamos ver o espaço traseiro agora desse carro, show meu consagrado, show, olha isso, espaço para as pernas do Xanão, aí você fala, ah Xanão, poderia ser um pouco melhor né, mas olha aqui cara, olha a largura do banco do motorista, olha a largura disso, tem aqui o ajuste de lombar do banco do motorista, olha a largura desse banco, é muito grosso o banco, tem espaço para as pernas do Xanão, tem espaço lateral também, túnel central não existe, é plano aqui, tudo plano, tem saídinha de ventilação, gela saco, tem os revisteiros, tem também o bloqueador de sol, bloqueador do Xanão divino, que é o sol, e olha essa visão sensacional, você vai ver as estrelas, teto solar é muito bom né, só é bom para passageiro, motorista nem aproveita, mas os passageiros ó, eles ficam se deliciando com esse tetão lindo, a persiana é elétrica, a persiana é elétrica, já vou mostrar para vocês, tem apoio de braço, com dois porta copos, tem também aqui uma abertura, para você conferir se o seu cunhado está ok, está ok aí cunhadão, tem isofix, para fixar a cadeirinha dos catarrentos, tem apoio de cabeça central, com cinto de três pontos, tem iluminação traseira, tem PQPs, com retorno triunfal, iluminação de leitura individual, cada um dos lados tem a sua iluminação, tem também o cabideiro, é um carro preparado né, para a família viajar, aqui na porta, plástico duro né, tem aqui um material sintético, tem um cromadinho, plástico duro, plástico duro, tem um alto-falante aqui, e o botãozinho do vidro elétrico, agora vamos ver aqui, aqui que importa meu cão sagrado, aqui que importa, olha que painel show, ali o head up display, o velocímetro que aparece, para você não tomar multa, para você sempre controlar a velocidade, e tem o botãozinho também, para você tirar o head up display, se você não quiser, é nesse botãozinho aqui ó, on, apertou ele, o head up display, aparece novamente, nesse botão você deixa o velocímetro, do head up display, mais claro, ou mais escuro, tá mais transparente, e esse botão aqui, ajusta a altura, lá do head up display, esses três comandos aqui, são do head up display, para você configurar ele, volantão de Peugeot 307, bem grande né, eu gosto de volante pequeno, não gosto de volante grande, tem buzina, conta giros na esquerda, na direita tem o velocímetro, nessa escala nefasta, 210, 170, 50, 70, é para tomar multa né, confunde a nossa cabeça, toma multa, tinha que ser francês, marcador de combustível, temperatura, computador de bordo, eu acho ele meio básico, para um Peugeotzão desse porte, nessa tela central, aparece o odômetro total, 171 mil km, esse carro tem, e aqui na esquerda, a marcha, o computador de bordo dele, aparece no meio, nesse display, aí é só mexer nele, olha aí aparecendo, trip A, odômetro parcial A, 8 km por litro, e odômetro parcial B, ele tem os paddle shifts, aqui tem a chave de farol, o farol liga automaticamente, quando está escuro, na direita tem a chave, do limpador de para-brisa, ele tem também função automática, do limpador de para-brisa, se começar a chover, o limpador ativa, e aqui atrás do volante, tem a aleta do piloto automático, esse botão aqui, é para desligar, o alarme volumétrico do carro, o alarme interno, que identifica, se tem gente dentro do carro, aqui é para desligar, o controle de estabilidade, não faça isso, e esse botão, é para desligar, o pi 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 pi, do sensor de estacionamento, aqui é para colocar, algum cartão, não sei exatamente o que é, deve ser porta cartão mesmo, aqui tem porta moeda, acho que não né, parece um porta moeda, aqui é para ajustar, o foco do farol, deixar o foco mais alto, mais baixo, porta objetos, e tem porta PT, olha a porta PT desse carro, olha aqui, você está dirigindo de boa, abriu aqui, pronto, show hein, nunca vi um carro com isso, nunca vi meu consagrado, olha aí, olha aqui, acabamento de plástico, material sintético, cromadinho, vidros elétricos, plástico duro, olha o tamanho do porta objeto, tem a soleira também, soleira Peugeot, aqui no console central, tem o somzinho, o somzinho Bluetooth, aqui tem o ar condicionado digital, duas zonas, a manopla do câmbio, tem a posição R de rapidão, posição N de neutro, se a porta estiver aberta, ele vai ficar pitando, D de drive, para a esquerda entra no modo manual, para frente, sobe e marcha, para trás reduz, aqui é o modo snow, modo neve, e o modo esporte, modo S, freio de estacionamento eletrônico, se você colocar no modo D de drive, e acelerar, ele desativa automaticamente, o freio de estacionamento, esse botãozinho, é o da persiana, olha aí, persiana elétrica, e o bacana dessa persiana, é que ela veda completamente, os raios solares, saída 12 volts, dois porta copos, apoio de braço, com porta objetos, é para a esquerda, você abre ele assim, para a esquerda, aqui na lateral esquerda, que você abre ele, olha o tamanho, dessa porta PT, cara, é um porta chihuahua, é muito grande, cara, olha isso, nossa senhora, tem uma saída também 12 volts, não, é USB, é USB auxiliar, porta luvas, diferente dos demais Peugeot, é pequeno, olha isso, pequenininho, cabe nada, geralmente carro francês, tem um porta luvas enorme, esse não, porta luvas bem pequeno, tem iluminação na esquerda aqui, tem descida triunfal, tem refrigeração também, retrovisor interno fotocrômico, ou seja, quando é retrovisor interno fotocrômico, ele fica escuro, quando aparece um palio, com farol desregulado, sabe aquela palio e quente, com oito faróis desregulados, e xenão, aí o seu retrovisor escurece, para não te cegar, aqui em cima tem um aviso, de cintos não fivelados, olha, ele mostra todos os cintos, quebra sol, sem iluminação, que pecado, pô, só faltou isso, para zerar o game, olha a visibilidade frontal, desse carro, que show, o para-brisa dele é enorme, deve custar uns 5 mil reais, olha como é grande o para-brisa, ótima visibilidade, tem esse vidro aqui, que ajuda o bandido, a roubar o teu carro, mas te ajuda também, nas manobras do dia a dia, o retrovisor dele, é bem grande, ele tem airbags de cortina, tem airbags laterais, e tem airbags frontais, além de controle de estabilidade, controle de tração, tem também assistente de partida em rampa, para o carro não descer na rampa, é um carrinho bem equipado, o volante tem ajuste de profundidade, e de altura, profundidade, olha esse PQP frontal, PQP para o passageiro, que nem a gente, dá para ver que todos os comandos, são voltados para o motorista, um avião, tudo voltado para o motorista, olha isso, tem vários detalhes cromados aqui, mas nem tudo são flores né pessoal, vamos falar de coisa ruim também né, o pessoal reclama de barulhos internos, olha o acabamento, é soft touch tá, soft touch, soft touch aqui, é um soft touch, mas sem vergonha aqui em cima, mas aqui é bem bacana, soft touch, soft touch, plástico duro, o acabamento, embora tenha muito soft touch, ainda apresenta barulhos, eu li vários relatos, de barulhos internos, nesse carro, meus consagrados, vamos dar uma voltinha nesse carro tá, mas antes, só para não esquecer, os bancos né, os bancos financiam, são muito confortáveis, os bancos dianteiros, não tem ajuste elétrico, é ajuste manual nos bancos, eles tem aquecimento tá, tem aquecimento aqui, na esquerda, no 3 você fica em fértil, no entanto, eles não são elétricos, eles tem ajuste manual, vamos dar uma voltinha agora, estranho né, o banco tem aquecimento, mas, ele não tem ajuste elétrico, o ar condicionado, gela bem, agora olha a visibilidade desse carro, como é massa, olha isso, a direção desse carro é eletro hidráulica, direção leve também, é um carro bem confortável viu, e muito altinho, a visibilidade desse carro é sensacional, o capô é curto, facilita muito no dia a dia, mas olha, barulhos internos, tem barulhos internos de acabamento sim, é um carro com 171 mil km já né, 171 mil, mas isso aí eu vi vários relatos de barulhos internos, vários, agora probleminhas, esse carro tem um motor, que é o famoso THP, que é um motor que já tem os seus probleminhas crônicos, bem divulgado, se você acompanha aí, oficina francesa, Andricar, já viu quais que são os probleminhas né, tem a bomba de alta, tampa de válvulas, e corrente de comando, três probleminhas muito comuns, em motor THP, monocombustível, os não flex, os que só bebem mijolina, são probleminhas bem recorrentes, agora o que parece ser crônico mesmo, crônico do 3008, a válvula termostática, e o sensor de temperatura, parece ser crônico do 3008, em específico, não são todos os 3008, que apresentarão problemas, no entanto, eu preciso passar para vocês os relatos, eu não estou falando de um relato, eu estou falando de vários relatos, é sempre bom deixar claro, não é o 100%, esses relatos não correspondem a 100% dos casos, você pode comprar um carro desse, se não ter qualquer problema, é muito normal isso, mas você também pode acabar, pegando um 3008, e ter todos esses problemas, o mais importante, nesse caso aqui, nesse carro, é comprar um bem conservado, um carro que teve, as suas manutenções feitas, compre um 3008, que teve dono, que tem procedência, aí você está fazendo certo, aí você está fazendo o seguro, comprando o seguro, esse tipo de carro aqui, você não compra ele, para levantar, ah eu vou comprar um 3008, mais baratinho ali, para dar uma levantada nele, não cara, você vai cair junto, esse carro aqui, você tem que comprar ele, bem conservado, se possível, em outro estado, precisa comprar um exemplar bom, não tem esse negócio, de comprar 3008 ruim, médio, mais ou menos, mais ou menos, tem que comprar o 3008 bom, que está bem conservado, igual esse aqui, esse aqui está massa demais, olha o isolamento acústico, desse carro, muito bom, ótimo isolamento acústico, está funcionando tudo, só está com os barulhinhos, de acabamento, barulhinho de acabamento é normal, esse carro aqui, como ele já tem 171 mil km, provavelmente, já deve ter, se deu problema, já resolveram, o carro já, passou por muita coisa, 171 mil km, tudo funcionando, o carro parece novo ainda, isso que é massa, esse carro aqui, teve dono, esse veículo aqui, que eu estou andando, ele está disponível, na My Car Multimarcas, em Goiânia, Barra Goiás, mas é isso gente, é um carro, que tem o seu risco, ele custa barato, 45 mil, porque ele tem os riscos, tem o risco, se você tiver que trocar, uma bomba de alta, vai gastar uma grana, tem os seus probleminhas, infelizmente, por isso que a revenda dele, é difícil, outra coisa que o pessoal reclama, é a suspensão desse carro, o pessoal reclama, que ela não absorve bem, as irregularidades do asfalto, vamos acelerar um pouquinho aqui, 1, 2, 3, pisou tudo, 40, 50, 60, 70, 80, aí, já deu 80, ele acelera muito bom, muito forte, muito forte, desempenho desse carro, é muito bom, não precisa ter medo, para fazer ultrapassagem, na estrada, eu acho, carro potente, carro turbo, carro potente, uma segurança, nas estradas, para você fazer, uma ultrapassagem, o mais rápido possível, esse é o Peugeot 3008, um carrinho bem forte, anda bem, bem espaçoso, extremamente completo, altinho, olha essa visibilidade, para você andar na cidade, que massa, mas que tem que tomar cuidado, com a manutenção dele, porque senão, pode virar um pesadelo, na sua mão, eu, Xanão, indico esse carro, eu indico, só para quem é lasanheiro, só para quem já entende, um pouco mais, para quem quer arriscar um pouco, mas se você, não quer ter problemas, na sua vida, procure outro carro, procure um carro, mais confiável, um carro menos equipado, uma Tucson da vida, ou uma Duster, esse aqui não, esse aqui, a pessoa tem que ter, um pouquinho mais de coragem, e de conhecimento, se não, vai ser complicado, tá, e é isso aí, meus consagrados, espero que vocês tenham gostado, eu sou o Hugo Borges, o Xanão, até a próxima, e que o Xanão, nos ilumine, meus consagrados, falou! e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, Obrigado.